Música 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 Bom, 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 virado Com o lapis amarrado no rio do cabelo Quem vai morrer essa noite? O salão jogando, é o jogo do diabo, é o jogo do diabo, é o jogo do diabo, é encaixa. O salão jogando, é o jogo do diabo, é o jogo do diabo, é o jogo do diabo. Música 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 Música